A gente tá aqui protegidinha no estúdio e o nosso amigo Beto Lee tá num perrengue na frente do palco, mas tudo bem porque ele não está sozinho, ele está com 100 mil pessoas, muito bem acompanhado lá, né, com a galera toda que veio conferir aí o Guns N' Roses. Beto Lee, tá tomando chuva, tadinho. Ou tá protegido. Tô bem acompanhado, tô aqui protegido, capinha de chuva, guarda-chuva. Moçada também, todo mundo com capinha já, se protegendo. Que São Pedro resolveu aparecer aqui no rolê novamente. Caiu pra dentro da cidade do rock, estará com a gente no show de fechamento do Guns N' Roses. Caramba, velho, que pauleira. E aí, Axon, vai subir ou não vai, meu filho? Moçada aqui tá com sangue nos olhos, meu irmão. Então, parece que o set do Guns tá previsto, pô, acho que vão rolar mais de 30 músicas. Se tocar Switch Out of Mind, se tocar o Appetite for Destruction inteiro, cabo a rabo. Pô, já que são 30 músicas no repertório, acho que cabe o Appetite inteiro, né? Então... Ah, ó, peraí, notícias quentes agora chegaram aos meus ouvidos. Axl Rose is in the house. Já chegou à cidade do rock. Então, resta saber que horas que ele vai, né, se prontificar e apresentar o show do Guns. Mas pelo menos ele já tá aqui. Melhor, né? O cara poderia ter faltado, perdeu o avião, né? Enfim, tudo é possível no mundo de Axl Rose, é ou não é? Então, cara, se eles tocarem o Appetite for Destruction de cabo a rabo, já valeu o show. Se tocar qualquer uma do Appetite, até as não muito conhecidas, tipo Rocket Queen, Out to Get Me. Pô, se tocar Mr. Brownstone, eu vou ficar feliz também. Enfim, tem coisas do Lies, do User Illusion. Até se tocar, meu, coisas do Spaghetti Incident, tá valendo. Aquele disco de versões que eles fizeram. Enfim, cara, tô ansioso. Tamo aqui na luta, na chuva e vamos ficar por aqui, bicho. Até a última ponta. Meninas, cadê vocês? Ah, ele ficou bonitinho de capa de chuva azul, né? Eu adorei o guarda-chuva personalizado do Multishow. Adorei, muito bom. Eu quero uma capa dessas. A gente tem aí, né, uma ideiazinha da setlist do Gans. A gente tem uma ideiazona da setlist do Gans, mas a gente não vai contar ainda. Até porque muita gente já sabe, né? É verdade, tá na internet. Mas, cara, tem muitos hits, sim. Tem muita coisa do Chinese Democracy. Inclusive, abre com o Chinese Democracy. Maravilha. Mas, por enquanto, olha, todas as bandas...